No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Almi Fernando elogia trabalho da Secretaria Executiva de Defesa dos Animais. Vereadores discutem projetos do Executivo sobre a criação de fundo municipal dos direitos da pessoa idosa. E o evento lembra a importância de se prevenir contra as doenças do coração. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. Um projeto do Executivo em tramitação na Câmara institui o fundo municipal dos direitos da pessoa idosa. A matéria entrou em pauta ontem, mas foi retirada antes da votação. O projeto de lei que cria o fundo municipal dos direitos da pessoa idosa recebeu parecer pela aprovação em três comissões. Antes da votação no plenário, o vereador Jadé Valde Lima destacou a importância da iniciativa do Executivo e ressaltou os benefícios para a população idosa. Nós sabemos que dentro do nosso Recife nós temos inúmeros grupos de idosos. Constantemente, às vezes, a gente tem até procurado por alguns idosos que vivem realmente a mercer de políticas ou de ações que nós estamos votando agora, aprovando esse projeto, porque temos certeza que é um projeto que não vai ficar somente no papel. vai ser gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura e fiscalizado pelo Conselho. E vamos também aqui, como Poder Legislativo, como membro da Comissão de Direitos Humanos, vamos estar também fazendo o nosso papel, que é lá na ponta, assim que esse projeto for aprovado, fiscalizarmos os recursos que, por um acaso, venha a migrar para esse fundo que está sendo criado e para que eles possam, de fato, realmente de direito, ser empregado, possa ser posto em pró realmente da pessoa idosa. Então, a gente, como falei no início, muitos grupos de idosos do Recife nos procuram, às vezes, muito carentes de algumas políticas e, às vezes, até de alguns recursos que, às vezes, eles procuram para poder ter algumas atividades nos seus clubes e não existe. Existe muita dificuldade e muita carência. Então, esse fundo, a gente pretende que realmente seja usado de bom grado e que realmente tenha a sua aplicação lá na ponta. Inclusive, porque vai captar recursos do governo federal, da própria prefeitura, de taxas de impostos aqui que vai ser cobrada através de multas que são aplicadas. E a gente vai ficar acompanhando isso aí de perto. O vereador Carlos Gueiros também elogiou a proposta. Tenho certeza que, com a votação desta tarde, que vai ser unânime desta casa, é uma demonstração da aprovação de todos e do pensamento de todos igual à Vossa Excelência. Essa preocupação é de todos e nós, nesta tarde, vamos dar uma demonstração dessa preocupação que tem sido através de outros projetos e não somente da criação de um fundo. Então, quero lhe parabenizar e antecipar a certeza que eu tenho de que todos nós, nesta tarde, votaremos esse projeto com unanimidade, porque o apoio é total. A relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, Michelle Collins, disse que a matéria atenta é o desejo da população idosa. Nós sabemos que o nosso país hoje é um dos países que caminha para ter o maior número de idosos e a cidade do Recife, através desse fundo, hoje, está se preparando justamente para isso, para cuidar dos nossos idosos de hoje e do futuro, que seremos nós, que também iremos, através das políticas públicas, que, com certeza, serão feitas, as ações que serão feitas, que poderão ser promovidas através desse fórum, desse fundo, aliás. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade e parabenizar também por nós podermos estar aqui hoje consolidando esse ato tão importante que é um clamor de todos os idosos, de todas as associações de idosos, dos clubes que trabalham por essa causa. Parabenizar todos os idosos de Recife que hoje recebem esse fundo que, com certeza, será muito bem utilizado e, como o senhor bem disse, nós estaremos aqui nessa casa para fiscalizar as ações que serão desenvolvidas com esse recurso, que, com certeza, vai ser muito importante. Já o vereador André Regis falou sobre a necessidade de leis para amparar os mais necessitados. Há uma movimentação na nossa população para que as pessoas vivam mais e com qualidade. Então, é preciso que a gente, em breve, faça a revisão. A partir de quando alguém poderá se considerar idoso? Até mesmo porque a história da humanidade coincide com o progresso da ciência pela longevidade. E, felizmente, isso tem acontecido também no nosso Brasil. E esperamos que, em breve, as pessoas possam envelhecer com melhor qualidade de vida. E o caminho para isso que foi encontrado em todas as grandes potências, todos os grandes países que são prósperos e civilizados é através da educação. A vereadora Vera Lopes também defendeu o projeto. Quem sabe esse fundo para os idosos não vá, inclusive, ajudar das calçadas. A gente poderia também usar uma parte desses fundos para as calçadas, porque os idosos precisam andar. E eles não conseguem andar na cidade por causa das calçadas. Precisa de prevenção, de promoção à saúde. E temos muito o que fazer pelos nossos idosos, principalmente os carentes. hoje também a classe média não pode nem pagar plano de saúde mais para os idosos, que está muito caro. Então, é necessário que a gente tenha esse fundo para os idosos. No final do debate, o vereador David Muniz pediu vista para analisar o projeto e a votação foi adiada. Vera Lopes repercutiu a audiência pública realizada na semana passada sobre o atendimento a pacientes de saúde mental. Foi uma audiência pública que chamou a atenção da população. Nós não anunciamos essa aí nem em blogs, nem em jornais e nós tivemos uma repercussão muito grande. E isso mostra como o Recife está precisando de saúde, como o Recife está clamando de saúde. E por falta de verbas para o SUS, que o governo federal não está mandando, o município e o Estado estão de mãos atadas para poder atender as reivindicações de saúde da população, principalmente a saúde mental, que já não via bem das pernas quando tinha recursos e agora realmente está deixado de lado. Está deixada de lado porque ninguém se preocupa com os nossos pacientes com transtornos mentais. Talvez queiram jogar o problema para debaixo do tapete ou fazer que não existem. E com a nova lei da desospitalização dos doentes com transtornos mentais, as pessoas que têm problema ou que têm algum parente, a pessoa normal mesmo pode ter um surto de repente, não tem ainda aonde levar de urgência esses pacientes. A nova lei, a lei agora que está regindo os doentes com transtornos mentais, que estão fechando os hospitais psiquiátricos, ela diz que tem que atender os pacientes com os transtornos mentais em hospitais em urgências gerais. Então, nós temos que ter em hospitais gerais um departamento lá também atendendo as urgências psiquiátricas. E o que é importante, que os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, funcionem 24 horas, porque ainda estão se arrastando, nós temos dois ou três CAPS que estão funcionando 24 horas, mas ainda não tem ainda a equipe multidisciplinar ainda firmada, constituída para atender esses pacientes. Outra coisa que nos preocupou muito nessa audiência foi que os pacientes perderam o direito às suas carteirinhas de livre acesso. Eles não têm agora o INAMPS, não estão nem aposentando mais o INSS, os pacientes vão para lá e dão negado e eles precisam de dinheiro para ir buscar, para pagar a passagem, porque tem que ir à policlínica, os postos não dão sua medicação, eles fazem o deslocamento, não tem emprego, não tem auxílio do INSS e não têm as carteirinhas de livre acesso para se locomoverem. Eles tinham essas carteirinhas e foram cortadas, esse direito da carteira de livre acesso para deficientes mentais. E convocou para a próxima audiência pública sobre o sistema único de saúde que será no dia 8 de outubro no Plenarinho. Nós estamos promovendo no dia 8 de outubro uma audiência pública no Plenarinho da Câmara sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. E essa audiência pública é importantíssima porque vai trazer aqui para o Recife o presidente nacional da FENAM, Federação Nacional dos Médicos do Rio de Janeiro, o secretário de Saúde do Paraná, o secretário de Saúde de Natal, os dois são presidentes também do Sindicato dos Médicos para a gente discutir como poderemos melhorar o atendimento à população que precisa do sistema Único de Saúde, porque a nossa cidade está afundando. Nós não temos mais leitos de UTI, nós não temos UTI neonatal, e hoje, para se ter um especialista, a população está peregrinando aí de seis a um ano para conseguir. e agora com o fechamento de leito nos hospitais importantes de nossa cidade, sucateamento de hospitais como Getúlio Vargas, que é um absurdo aquele atendimento. Aquilo, a gente tem que fazer uma comissão para ir ao Hospital Getúlio Vargas para ver como está aquele atendimento naquele hospital. hospital. Então, é importantíssima essa audiência sobre o Sistema Único de Saúde, dia 8 de outubro, às 10 horas da manhã, aqui no Plenarinho da Câmara. No último sábado, a Secretaria de Direitos dos Animais promoveu a 14ª edição do Mutirão de Serviços Veterinários nos Bairros. A ação recebeu elogios do vereador Almir Fernando. Sábado passado, dia 26, tivemos a presença da Secretaria, a presença do próprio secretário lá na escola Caio Pereira e foram feitos mais de 170 atendimentos entre cães, gatos e outros animais domésticos e foram consultados, foram receitados, alguns receberam até medicamentos e uma grande parte, principalmente animais, os cães, as cadelas, algumas foram encaminhadas para poder fazer as castrações. Então, foi mais um serviço, mais uma ação feita pela Secretaria de Direitos dos Animais que com esse atendimento que aconteceu no Alto Zé Bonifácio já ultrapassa a casa dos 20º mutirão que aconteceu na cidade do Recife e aqui a gente está fazendo esse destaque para benizar a Secretaria que se fez solidária a esse atendimento, a essa reivindicação, a esse preto que nós fizemos para que pudesse aquela comunidade, o bairro, já que não foi só a rua, nem as ruas do Alto Zé Bonifácio, mas o bairro do Alto Zé Bonifácio e os bairros circunvizinhos que tiveram essa oportunidade de ter os seus animais sendo atendidos numa escola estadual por uma secretaria que tantas pessoas cobravam para que tivéssemos esse tipo de atendimento, o prefeito atendeu, criou a secretaria e nós, de uma maneira inédita, vereador Gilberto Alves, tivemos esse tipo de atendimento em nossa comunidade, já que a gente vê muitas vezes os cães soltos pelas ruas sem ter nenhum tempo de atendimento e nós tivemos a oportunidade de ter. Carlos Gueiros falou sobre a tramitação do projeto de lei que trata do vídeo monitoramento de cozinhas de hotéis e restaurantes do Recife e elogiou a atuação dos novos assistentes legislativos da casa. O chamamento de profissionais para ocupar as vagas dos cargos que haviam sido objeto de concurso já começaram a surtir efeitos, viu, vereador? Começaram a surtir efeitos porque duas, dois, dois recém-impossados assessores legislativos procuraram estudar a matéria, eles, inclusive, estão os dois ali no plenário e me trouxeram sugestões e encontraram uma solução para o impasse que aqui foi estabelecido naquela ocasião, vereador Marco Aurélio. Eles encontraram e é o papel exatamente da importância deles, buscaram a legislação e encontraram um parâmetro para me sugerir que pudesse fazer a separação entre os pequenos comerciantes de restaurante e os restaurantes de maior tamanho, maior capacidade, como levantou aqui a preocupação. Então, nós produzimos com a ajuda deles um outro projeto de lei que tomou o número 201 e nesse projeto de lei nós fizemos então a separação dos restaurantes dos pequenos e qual foi o parâmetro sugerido e encontrado. É que a lei federal número 10.406 de janeiro de 2002, que é o Código Civil, ele faz a distinção entre empresas mercantis de pequeno porte das empresas que têm que são considerados microempresas e então nós colocamos que continuar fazendo o visor nos restaurantes para que o consumidor possa ver o movimento da cozinha ficaria restrito a esses restaurantes que são inscritos de acordo com a lei como pequenas empresas de pequeno porte ou microempresas e os demais que são inscritos normalmente esses sim são aqueles que não sendo de pequeno porte entendem-se que é de médio ou de grande porte esses estariam então obrigados a disponibilizar a sua cozinha dentro do sistema informatizado que era o período inicial aproveitando o dia mundial do coração a equipe de novos servidores da saúde da câmara do recife promoveu um evento lembrando a importância de manter bons hábitos os servidores da câmara começaram a semana refletindo sobre hábitos saudáveis aproveitando o dia mundial do coração a equipe psicossocial da casa de José Mariano realizou no plenarinho da câmara um evento voltado para prevenção de doenças cardíacas a enfermeira Mariana Viana deu uma palestra sobre a importância da alimentação e da atividade física regular para combater problemas como a pressão alta os altos níveis de colesterol o aumento da circunferência abdominal fatores de risco para a saúde o corre-corre do dia a dia ninguém para realmente para se preocupar em pensar como é que está a minha saúde então todo mundo é alimentação inadequada sedentarismo porque só pensa em trabalhar em trânsito aquele corre-corre então é bom na câmara ter esse momento de palestra para que as pessoas parem um pouquinho para pensar em si como é que está a minha saúde como é que está a minha pressão e aí a gente consegue alertar pelo menos com algumas pinceladas falar um pouquinho sobre doença cardíaca pressão alta os fatores de risco para daí as pessoas tomarem mais consciência e tentar ter hábitos de vida hábitos de vida melhores porque com a alimentação saudável a gente consegue baixar a pressão a gente consegue controlar colesterol de glicerídeo peso e com isso também com todo esse conjunto a gente consegue evitar a diabetes se a gente tiver esse controle então assim a gente controlando o peso praticando exercício é o essencial além da palestra os servidores puderam aferir a pressão arterial e medir a circunferência abdominal que deve ser de no máximo 102 centímetros para os homens e 88 centímetros para as mulheres eu achei a iniciativa muito boa as meninas estão aqui estão contribuindo trazendo informações para nos alertar dos cuidados que a gente deve ter no nosso dia a dia no nosso trabalho assim a vida da gente é muito corrida então essa palestra sobre o coração e os cuidados que a gente deve ter com o coração veio acalhar para a gente dar uma refletida sobre os nossos hábitos e assim melhorar a nossa vida O evento sobre os cuidados com o coração foi o primeiro da recém-formada equipe psicossocial da Câmara o próximo deve acontecer na semana do servidor no final do mês de outubro Nossa proposta é sempre ter essa relação do psicossocial com a equipe de saúde e procurar trabalhar as questões psicossociais do nosso colaborador E com isso atingir que objetivos? Podemos fazer com que os funcionários pudessem refletir sobre a sua saúde física e mental e a interação das emoções com o físico e pudessem então estar motivados para mudar aquilo que estava sendo disfuncional aqueles hábitos que estavam sendo disfuncionais na sua vida A gente fica por aqui Para rever esse e outros programas acesse nosso canal youtube.com barracâmara do Recife Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma